Foi divulgada hoje no Diário Oficial uma portaria que orienta os usuários e os servidores do INSS sobre a remarcação da perícia médica. Quando a pessoa não puder comparecer na data agendada, ela deverá remarcar o atendimento pelo Meu INSS ou pela Central 135. Nos casos em que o atendimento não possa ser realizado por indisponibilidade do local de atendimento, a Agência da Previdência Social deve remarcar os agendamentos, sem necessidade de solicitação por parte do usuário.